Oi, doutor Matheus falando. Eu recebi uma pergunta a respeito da metformina. Se seria a metformina um medicamento fitoterápico? Então, por definição, um medicamento fitoterápico tem na sua composição exclusivamente matéria-prima derivadas de plantas. A metformina é um medicamento sintético. Até a substância de onde ela deriva, a galegina, é uma substância de origem vegetal, de uma planta que se usava desde a Idade Média para tratar o diabetes, só que ela se mostrou quando isolada muito tóxica. Então, a indústria conseguiu, manipulando essa substância, criar derivados, a fenformina, que já não existe mais, e a metformina. Então, quando ouvirem ou verem alguém dizendo que metformina é um fitoterápico, não é verdade. Um medicamento sintético, muito bom, por sinal. E aproveitando, então, nem tudo que é sintético é ruim, assim como nem tudo que é natural é bom. Um abraço, até a próxima.